Olá gente, rapidinho antes do vídeo começar, eu quero que vocês cliquem aqui no primeiro link da inscrição do vídeo Pra vocês irem lá no canal do ICMR do Vale, tem a ajudinha lá Se inscrevam, tem bastante like nos vídeos dela, comentem também, ela tá precisando de uma focinha de vocês Deixem ela bastante feliz Então, vamos lá pro vídeo, não te filmem, não te filmem, não te filmem, ok Primeiro, clica no like Clica no like, clica no like, clica no like Clica no like, 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 clica no bebê, bebê, bebê um mano no capo capo, capo, capo capoco, capoco ta boha, ta boha ta boha, ta boha, ta boha ta boha, ta boha, ta boha apoi, 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 apoi a gente gosta de boha Eu vou te ver como eu quero E agora eu vou te colocar depois Eu vou te colocar um pouco Deixei eu vou ver eu vou ver a Bow me de cava me de cava e eu vou ver eu vou ver com muito com muito com muito Dê que truco Dê que truco Dê que truco Dê que truco Vou fazer isso Hoje estou bem calçado Eu posso tirar o meu aço Ele é natural É curioso Pintei meu cabelo O ano passado Pintei meu cabelo E eu... E... Eu tô ficando bem pesado Um minuto de coisa que eu acredito Vai ter pedido no meu cabelo Falta o número de olhos Parece que tá assim, hein? Meu cabelo é preto Preto, 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 preto Mas acho que vai ficar em tonho Por aí, por aí, por aí, por aí Por aí, por aí, por aí Por aí, por aí, por aí, por aí, por aí Pra vocês verem Aqui é o tipo do meu cabelo E eu tô ficando bem todas as gadas Fiquei bem com o meu cabelo Olha aí, você não pode ver Eu vou até aqui, tá? Eu vou até aqui ou não Vou até aqui, tá? Eu vou até aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Coloca aí meu cabelo E aí, ficou essa cor aqui com a outra E aí, passou a comer um pequeno joivo E a cor da grana, tá muito bonito Mas, vocês sabem, eu tô querendo trocar ele Vou tacar minha cor no pau e deixar natural Eu gosto dele assim, parece que eu já não sei o que é bom Bom, trocar uma tira... Institutante! Tudo lindo, fica com a nah Tudo lindo Fica tudo lido tudo tudo Powers E volta, fica tudo redinho A pista fica também O único lugar que vocês botem Acho que é do metrô O metrô se passa e faz um Bonitão aqui, não sei se vocês conseguem Não, não consigo ver A gente tem aqui porque Fica ali São mais Deixa eu ver se eu quiser Eu tenho essa pinta aqui Se eu consigo ver Algumas pessoas que querem uma pinta É uma pinta, veja Se você quiser ver a pinta Também não criam no canal Muito sério, tipo meu irmão Um caio de bolha No último vídeo aqui do canal Pra ele criar um canal Pra ele também Mas Eu comentei Ele não quer criar um canal Gente Vocês acham que eu falo todo dia com ele Eu falo todo dia pra ele Eu falo todo dia Um canal Porque todo mundo pega E você faz muito bem também Mas ele Tem que esperar Eu falo todo dia Não posso Porque ele criou um canal Se tem a vontade dele Eu também Também perguntaram Agora Eu levanto ele A gente Contra o vídeo É minha avó mais velha Bem minha avó mais velha Bem minha avó mais velha Vem eu e vem ele O Caio é o mais novo O Caio é o mais novo Tem Fazer 17 Eu tenho 19 Ele é fazer 17 Tem 16 atualmente Se ele já era grandão Lembra que eu Ele era pequenininho Ele deu um avanço e ficou enorme Tem que entender Vamos entender como que é Como que é Como que é Eu também tive amor Com a tua Simone Vai ficar casada Com a verdade Com a tua Simone Vai Pai Dois Vos pais Da união aqui em casa mora em 5 pessoas Eu moro na Abartamento Eu moro na Abartamento com 5 pessoas Eu e as 4 pessoas A Tecnologia de um ruim assim A Tecnologia de um ruim 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 assim Eu gosto de morar aqui Eu gosto mesmo de verdade Só porque eu tenho que falar de que tá todo mundo juntinho, sabe, todo mundo, na mínima cancinha assim, eu acho que é muito mais comum, tá, claro que eu queria morar aqui na maior canegra, eu tô morrendo, mas poder, às vezes não é querer, né, quer dizer, querer não é poder, agora eu vou parar de falar, não tive, vou falar sussurrando, gente, vou dar uma poucinha aqui, se você tá assistindo até esse minuto do vídeo, esse exato minuto do vídeo, por favor, comenta, comenta, camisa colorida, comenta camisa colorida, camisa colorida, comenta camisa colorida pra você impulsionar esse vídeo pra mais pessoas conseguirem, então, essa é uma forma de você apoiar o meu trabalho e apoiar os vídeos aqui no canal, comenta camisa colorida, vamos voltar a falar na audiovisual, já tá, não é, já tá, não é? Bom, Eu não consigo lavar a mão direto, eu não consigo lavar a mão direto, eu não vou daquele jeito que aprendeu, sabe? Eu não consigo lavar a mão normal, só quando eu vou daquele jeito que eu acho mais que você ensinaram Eu acho que você daqui pra frente também vai lavar a mão, que lava a mão assim Vocês dão o microfone, ele fica o contrário aqui, eu vou mostrar pra vocês, pra mim ele fica de frente E essa base aqui é o microfone, e essa base é assim, e o microfone fica assim, grudado, como se fosse assim E aí eu levanto essa base pra ele ficar em pé, entendeu? Depois que vocês veem a parte de trás do microfone, ele vai saber que eu tô na parte da frente Mas aí a base ali eu vou não ter tanto pra eu conseguir falar assim Nossa, eu acho que eu tô tocando a música com toda a coisa Cara, com uma hora da manhã, com uma hora da manhã, com uma hora da manhã Eu tô colocando a música meio como uma coisa Isso aqui é pra trabalhar, vocês sabem? Isso é pra trabalhar a minha gravação, isso é pra trabalhar a minha gravação Eu perguntei um pino nesse barulho de música Por favor, por favor, eu quero que eu não vou dar um barulho de música e de ócula Eu tenho uma parte da minha gravação, é muito grande Eu tenho muita esse tamanho, eu não sei pra vocês Tem época que eu deixo ela grande e cuido muito bem dela Muito bem dela, cuido muito dela Fica linda, colorida, pinto Mas tem época que você fica assim, ó Fica esse cocô Fica um negócio horrível, feio Fica linda E não dá pra fazer um tapim Tem que eu gostar de tapim de unha Eu não gosto muito, mas tem que eu acho que gosta Eu tô tentando deixar ela assim, mas com essa cor e tem que ela ficar em casa e fazer nada Eu acabo comendo tudo Eu acho que eu tô com o cheiro, claro Me siga lá no Instagram que vai tá aqui embaixo Me siga lá no Instagram que vai tá aqui embaixo No final do vídeo ou no primeiro comentário ligado Me siga lá no Instagram Ou patouca ASMR Ou patouca ASMR Ou patouca ASMR Ou patouca ASMR Ai, que me dá tudo isso aí Acho que esse método, eu acho Um minutinho Acho que era patouca Eu fico com a falta de água Não, 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 não Eu fico com muita falta de água Mas eu mudo ela, gente Eu sei que eu tô do trabalho com ela Você acaba Gostando muito Eu sei que eu trabalho Me preocupa essa dúvida Eu tô com todas as dúvidas de vocês Me dando muito carinho Eu tenho muito cabelo Eu tenho muito carinho Eu fico com a gente Eu fico quando eu vejo vocês Comentando tudo Dando muito carinho lá no Instagram Nossa gente, é muito bom Muito bom E tem alguém cantando No fundo, não canto mais Eu tenho muito carinho Eu tô com a falta de água Eu tô com a falta de água Eu vou me действительно Eu vou me perguntar Mãe, eu vou me perguntar Olha, olha, eu vou te dizer que estou aqui um pouco agora, um pouco, um pouco aqui E isso como você pode ser gravata para eu ter mais dificuldades para você todo o mundo Eu não quero fazer o mesmo que está no coração, mas então eu vou te ver Vou te ver Eu vou te dizer, antes que eu gostei Eu estou de aqui no porto do bairro, eu não tenho a estudar ainda, né? Então eu posso fazer a gelada agora, então vai fazer tudo improvisado A gente também vai colocar a planta que não tem aqui, e eu estou em perto Eu estou em perto, quando eu não estou gravando a minha casa Mas aí eu tirei o celular, coloquei o celular e agora eu venho bem E fica tão bom, eu fumo muito, eu fumo muito, eu não fico tão perto de vocês, assim Ficou um pouco mais, então eu não quero mais me dar uma vez na minha casa, ficou muito bem Eu não vou muito mais de comandante, foi tudo que eu quero mais, porque eu já fiz Ficou um pouco de comandante, porque eu não quero mais de comandante, mas eu não vou mais de comandante Ficou um pouco de comandante, ficou um pouco de comandante Eu tô comandante, fico bem, mas eu não vou mais de comandante, eu vou mais uma coisa que eu vou mais de comandante Eu vou mais de comandante, porque muito mais eu vou mais de comandante Então eu vou mais de comandante Vou ter que ter um pouco mais de regras Vou ter uma vez pra pensar O meu vídeo com os inscritos Eu tive que excluir porque Ele tava com problema no meu canal Por ter crianças E agora eu tô metendo esse negócio de criança no vídeo E aí ele desativou Todos os comentários deste vídeo Eu tava querendo dar de lado todos os vídeos do meu canal Desativou todos os comentários do meu canal E aí, eu fiz meu canal E aí, eu já fiz o meu canal E aí, eu fiz o meu canal Música Mas eu fiz o meu canal Eu já fiz o meu canal E aí eu fiz o meu canal Então, hoje eu vou te ver Eu tô com um pouco de cabeça E com mais de cabeça Mais de cabeça Eu vou te fazer o meu canal um look vou Gregory São 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 3 Peguei Tsk tsk especially O que é isso? soube é E aí